Música Há foi em exercer direito voto e a centro votação Farol Dili, presidente partido, o número sorteio sanulores seguida, Francisco Guterres Luolo, optimista semanal e a eleição Tinané, tamba Fretilin, que o eleitoral é a campanha eleitoral durante fulang idam. Tuir Luolo, bem-heira Fretilin, manan maioria simples, sejam muito que o Nialiado Pelipe Nukunto, o de forma goberno da Siam. Durante a campanha ele é incidente, o que acontece, mas o que acontece é que a democracia eleitoral 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 eleitoral, e Fretilin, a cara que tu garante paço e estabilidade, a beléja metem dia que lutando, ou beléja lhe botando, portanto, a plataforma ainda não para tu beléja garante o desenvolvimento, paço e desenvolvimento. De qualquer forma, pode ser nem roto, nem e tabela lá, ou depois do resultado, mas que está aqui, a plataforma não garante, também assina-te um acordo, acordo de princípio, para tu beléja. Eleitor e Cira, agora do Adalco, é o Ototo e é o NAB, o centro da votação, o cidadão e o Ototo pela americana, para tu beléja o direito. Claro que sim, pronto, tem que ser um resultado, desde que o resultado saiba de agosto, saia transparente, naturalmente, lá e reclamações, pronto, resultado, uma queda na medida, oカal está aceito. Secretário-geral Partido Fretilin, Maribin Amudi Alcatiri, declara que o N administrar a Fretilin, de forma o governo da CIA se combate a corrupção e a Timor-Leste. O Partido Fretilin tem o assento do Parlamento Nacional desde a legislatura da RULU. Na 5ª legislatura tem o assento parlamentar com o caderno de Ruanuluresin. Os dados do secretariado técnico-administração eleitoral, eleitor Sirene B, exerce Sirene Direito Voto e eleição parlamentar e eleitoral, eleitor Sirene Direito Voto e eleitoral, eleitor Sirene Direito Voto e eleitoral, eleitor Sirene Direito Voto e eleitoral. Gasparinha de Souza, Tito Silva, Jemen.